E agora a gente vai conversar com uma pessoa que é minha musa, então espero que vocês gostem do papo, porque é uma mulher que me inspira muito. Guilene, por favor, você pode criar um palco. Muito obrigada. A Guilene, na área criativa e a Guilene, na operação, na finanças. É como se fosse, às vezes a gente pensa que é o contrário, a mulher na área criativa e o marido na área de operação, de finanças. A Guilene é uma mulher organizada, focada, que levou a empresa por muitos anos e muito bem, até que em 2022 você saiu da presidência. Não, Alice, em 2012 nós revendemos uma parte da empresa para o Fundo Americano Carlyle, e neste momento, que foi uma parte majoritária, neste momento o registro saiu, ele não queria continuar, mas eu queria continuar para as minhas equipes e eu pedi junto aos advogados de solicitar a minha permanência na empresa. Ela me deu a empresa e quis continuar na empresa e foi aceita e continuou liderando a empresa. E aí eles liberaram para um ano e mais um, se tivesse resultado. Mas eu acabei ficando cinco anos. Mas depois, em 2017, Alice, o fundo queria abrir o capital, fazer um IPO, e nesse momento ele entendeu que precisava, como majoritária, precisava tirar a família e profissionalizar a empresa. Imagina só, uma empresa que já tinha 40 anos e que tinha que profissionalizar. Então, esse que é o raciocínio sempre dos fundos é ter um executivo de mercado. Então, nesse caso, eu tive que sair e foi contratada uma executiva de mercado. Durante cinco anos a Guilherme não esteve lá, mas eu quero voltar para agora, porque há dois meses atrás, há pouco tempo, a Guilherme foi convidada a voltar para a empresa como CEO. E aqui a gente vai falar sobre liderança feminina. Um assunto espinhoso, porque não é um assunto simples para as mulheres brasileiras. Você fala de liderança, é quase como se fosse agressivo. Quando a gente vê a Guilherme aqui, a figura, a forma como ela fala, o tom de voz, a maneira, a educação, a gente vê que não tem nada de agressivo em liderar. Então, ela liderou a empresa, chegou onde chegou, saiu educadamente e foi convidada a voltar. Então, e uma mulher que começou isso muito antes, quando na sua geração não era algo comum. Ainda não é, mas claro que a gente andou muito, né, Guilherme? Então, eu queria que você me falasse sobre isso, sobre você é francesa, Guilherme é francesa, escolheu o Brasil. Eu falo que ela gosta mais do Brasil do que a maioria das pessoas, porque a verdade é que a gente não escolheu, a gente nasceu aqui, né? E a Guilherme escolheu, ela nasceu lá e ela escolheu ficar no Brasil e vir para o Brasil, empreender no Brasil e ter cinco filhos no Brasil. Não, 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 quatro. Quatro. E um na França. Porque o Paul já veio com dois aninhos, né? Então, eu gostaria muito que você falasse desse desafio. Para as francesas, será que é mais fácil? Mas você está aqui há tantos anos que você já é... Você já... Verdade. Você já é como nós. Apesar do sotaque, você entende exatamente as dificuldades e você liderou no Brasil. Sim. Alice, na verdade, a gente chegou muito jovem aqui no Brasil. Então, de fato, eu conheço mais a vida no Brasil e o business no Brasil do que na França, quase. A gente chegou... Eu tinha 26, o meu marido, o Regis, 27. Na verdade, eu não estava nada preparada para o business. Nada. Fiz a faculdade de ciências políticas com o Regis. E a gente se conheceu na faculdade. E a gente casou muito rapidamente. O Regis tinha tido a experiência do business com o pai dele, porque ele vem de uma região da França, que é uma região de empreendedorismo, que é a região norte da França, que tem muitos empreendedores. As grandes empresas que vocês conhecem, como a Leroy Merlin, Leroy Merlin, Leroy Merlin, são grandes empresas, Carrefour, são grandes empresas que são do norte da França, empreendedores, grandes empreendedores que vêm de lá. E a família do Regis também é uma família de empreendedores, de pai, de avó, para pai, para filho. Enfim, ele tem essa conexão com o business. Ele foi criado dentro desse ambiente. Eu não. Eu sou de uma família muito mais da terra. Agricultura francesa, pequena nobreza do campo. Enfim, então eu não tenho nada... Até os termos na França, né? Pequena nobreza do campo são os agricultores franceses. Por que a gente não chama os nossos agricultores assim, não é verdade? É lindo. É campo mesmo, não é fazenda. Entendi, é do campo. Então, você não estava preparada para esse business. Eu não tinha conexão com o business, nada preparado para isso. Então, quando o Regis montou o business para ele, que fundou a empresa, que começou aqui no Brasil e queria realmente montar a sua empresa e ser empreendedor, enfim, na época, eu falei para eles, na época, a França estava num marasmo muito ruim de economia e ele achou que tinha pouca chance de montar o seu business na França. Então, eu comecei a pensar em diversos países. Tinha quais os países que, na época, tinham um boom econômico e que se falava muito pelo mundo. Então, a gente tinha o Canadá, a gente tinha... Se falava muito da Austrália, falava do Irã, o Irã do Chá, na época, que era um pleno crescimento econômico. E falava-se muito do Brasil, que, na época dos anos 70, 80, era o grande boom imobiliário aqui. E era um Brasil pujente, de crescimento forte na cidade, com muito crescimento de imóveis e uma classe nova surgindo, essa classe média, economicamente, na parte média da hierarquia, enfim, dos recursos. E chegamos nesse tempo que era muito propício para o nosso negócio. Tivemos essa sorte, também, essa chance. Mas, então, ele que fundou a empresa, ele que montou o business plan, os conceitos. Mas, começamos muito pequenos, com uma loja de 80 metros quadrados, muito, muito miúda. E eu comecei a olhar e a ajudar, porque ele me convidou, ele me disse você quer trabalhar comigo? Eu falei sim, sim, sim. Por que você quer trabalhar? Eu não conhecia ninguém, eu não tinha família aqui no Brasil. Não falava português? Não falava português, enfim, era meio sozinha em casa, eu tinha só um filho. Mas, eu não queria ficar como mãe só e ficar só em casa. Eu queria, realmente, ter a oportunidade de ficar mais no mundo, no mundo como um todo e fazer a diferença também. Então, eu falei sim, eu quero trabalhar com você. Eu seria muito feliz. Aí, eu comecei a ajudar um pouco em tudo. Eu comecei, na verdade, começamos muito pequenos. Então, eu comecei a fazer, cuidar das compras. Eu ia no braço para achar tecidos, para achar artesanato. Eu me perdia, porque eu não conhecia nada de São Paulo. A gente não tinha o Waze na época. Mas, enfim, eu comecei também a me preocupar com os primeiros vendedores que nós tínhamos na loja. O que falavam esses vendedores para os nossos clientes? Eu escutava e eu achava que eles não falavam o que deviam falar. Então, eu comecei a entender que havia de estruturar treinamento, de estruturar uma coisa melhor. Então, comecei a ficar um pouco mais dentro do que seria a gestão de uma loja. E... Conta o nome Toxtoque. Eu acho interessante o nome Toxtoque. Tem um sentido dentro do Toxtoque, que a gente ouviu muito, até dos colaboradores, que um é o toque e o outro é o estoque. Sim. Na verdade, o Regis, quando ele abriu, abrimos o negócio, abrimos a primeira loja, ele fez uma lista de 100 nomes diferentes. Mas esse Toxtoque, eu acho que corresponde muito bem aos nossos conceitos. O toque e o toque da decoração. Aquilo que fica diferenciado na decoração. pegou todos os traços, todos os, vamos dizer, os aspectos emocionais da empresa. A bonita decoração, a bonita coleção de produtos, a seleção dessa coleção. Enfim, tudo o que... E o toque pessoal de cada um, o toque na decoração, é essa expressão, você dá um toque nas coisas. Isso, dá um toque. E o toque, o toque, realmente o toque dos produtos, não podia ter só a exposição dos produtos, mas tínhamos que ter o toque de ponta retirada já para fazer uma diferença no mercado. Chegamos aqui, não tinha, era inédito esse pensamento de poder fazer que o cliente possa levar no porta-malas do carro uma caixa. E que o próprio cliente pudesse montar o seu móvel. Não tinha pronta entrega de móveis e não tinha esse conceito ainda no Brasil. Não tinha esse conceito. Só tinha Gabriel Monteiro da Silva com lojas caríssimas italianas, design bonito, design italiano, mas de encomenda de muito tempo, a prazo longo e caríssimo esses móveis. E tinha os móveis dos magazines, que não eram do nosso gosto mesmo. Que eram mais pesados, mais buscar. Enfim, a gente achou que tinha um nicho e começamos a pensar justamente nesse móvel mais descontraído, mais leve e que pudesse ser retirada no próprio porta-malas e montada pelo cliente. Isso era uma revolução aqui no Brasil. E a gente começou também com uma linha tubular, que não existia, que era uma linha dinamarca, que foi uns direitos adquiridos por um arquiteto brasileiro. E nós desenvolvemos essa linha aqui, que era vendida na Habitat na França, mas aqui no Brasil, ele tinha trazido esses direitos. E foi um sucesso absoluto. Eram os móveis na época, vocês imaginem, nos anos 80, colorido em laranja, amarelo, verde. Era uma coisa totalmente inédita. E foi um sucesso tão grande que todas as capas de revista colocaram esses nossos móveis. E tivemos uma exposição no Máspita com essa cadeia super colorida. E aí, mas aí já foi se mostrando essa tua capacidade de liderança. Eu sei que o Regis é um líder também e carismático. Mas é um outro tipo de liderança. Você muito organizada, e que é isso que eu percebo, com muitos processos. Uma coisa muito feminina na liderança é que são os detalhes. A mulher na liderança é muito detalhista. Ela quer aquilo e ela vai formatando. Eu sinto isso com todas as influenciadoras, eu sinto isso comigo. E eu vi se você é diferente do homem. Talvez o homem seja menos detalhista. E ele também, às vezes, dá mais autonomia. A gente é mais... Vamos por aqui, não é? Sim, sim, é verdade. E você liderou esse processo, não é? Sim, sim, é verdade. Eu cuidei muito da coisa da operação mesmo e dos processos. Dessa questão de execução. Como executar bem feito a estratégia. E como a gente escolheu também, desde o início, de ser uma marca nacional e ir pelas grandes cidades do Brasil, de norte a sul, isso é muito difícil. O Brasil é um continente, não é? É um continente muito grande. Nós temos que ter um know-how de logística muito bem definido, bem preciso. E me preocupou sempre de como poder garantir a imagem da marca de norte a sul do Brasil. E, para isso, precisa exatamente controlar muito, muito as nossas lojas. O varejo demanda muito de nós uma série de controles para não ter perdas e para poder ter resultado. O varejo é muito fácil de você, no seu demonstrativo de resultado, de ter muitas perdas, de inventar. Tem muita entrada, muita saída, muito fluxo de tudo, cliente, nota fiscal, mercadorias. Então, eu me preocupei muito com tudo isso e como fazer para ter um controle remoto de norte a sul entre todas as nossas lojas. E ela desenvolveu um controle interno de tecnologia para conseguir controlar todas essas lojas. São 54 lojas, são 33 estados. É o Brasil inteiro. E ela foi conseguindo fazer isso e isso foi toda a área da Guilherme que foi desenvolvendo esse passo a passo para conseguir chegar a um ponto que, em 2022, vocês ganharam um prêmio como a empresa de varejo mais admirada do Brasil. Por quê? Porque a imagem da empresa em todos os estados é parecida. Quando você consegue fazer isso com a imagem. Poderia em São Paulo a gente adorar e no Rio de Janeiro ser diferente. Mas não, você conseguiu aí manter uma identidade que hoje em dia a gente fala que é fundamental. Isso tudo eu estou falando de coisas que você fez sem... Você não fez ciências sociais, né? Então, você é uma autodidata total. Porque você foi indo... Uma autodidata do varejo. Uma autodidata do varejo. Está ótimo. Você criou essa identidade intuitivamente. Sim, nós tivemos... Eu tive chance também de ter, enfim... Uma consultoria, um coach, que me ajudou muito justamente a organizar esses processos, as reuniões com as diretorias, one to one, a organizar essas reuniões de resultado. Isso tudo... Eu, mas eu sou uma aluna muito disciplinada. Sempre fui na escola. Eu sou do tipo... Que signo que você é? Hã? Que signo que você é? Eu sou... Você não vai saber. Eu sou uma... Maris. Uma Ariana. Ariana. Temos uma Ariana no palco. E agora? O que que fazer? Uma Ariana. Acabou para todo mundo, né? Meu Deus. Esse palco está assim, né? Não, porque é uma aluna disciplinada, a Ariana, nossa. Os arianos que me desculpem. Não, mas é aquela aluna que gosta de ter boas notas, que é muito carreta, que gosta de aprender. Carreta. 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 E... Então, eu fiz o mesmo na Tokstok. Agora, enquanto isso, você teve mais quatro filhos. Você precisa... Isso você precisa um pouco. Como é que você administrou a tua carreira enquanto mãe? Eu acho que isso para... Claro que você é uma brasileira como nós, mas de uma origem francesa que talvez tenha te trazido alguma... Não tem o livro, como educar crianças como as francesas, né? É esse o livro? É esse o livro. Crianças francesas não fazem manha. Mães francesas trabalham muito. É essa a dica, Silvia? Você acha que, de alguma maneira, a tua origem nessa coisa do trabalho? Ou foi você mesmo que entendeu que você conseguiria conciliar as duas coisas? Então, primeiro, eu adoro criança e bebê. Então, quando o filho crescia, eu queria ter mais um. Conheço alguém assim, dona Maria Alice. Eu sou apaixonada por bebê, por bebês. Bom, eu tive um filho na França e quatro aqui no Brasil. Acho que no Brasil, como a gente tem a felicidade de ter muito apoio, muita ajuda na casa, acho que eu fui me entusiasmando a ter mais filhos. Bom, não é tão fácil, é verdade. Porque, de fato, foi um trabalho intenso a Toc Stoc. Muito, muito trabalho. A gente trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. Realmente, muito, muito trabalho. Fim de semana, a gente reservava para os filhos. Eu também consegui, com a minha mãe, que morrava na França, umas babás francesas. Vinha um ano, passando um ano no Brasil, e cuidava dos pequenos, falando francês. Como eles falavam português o tempo todo. Você não se entendia mais com eles. Eles falavam português, você falava francês. Sim, mas eles iam na escola francesa. Mesmo assim, o francês deles era um pouco mais pobre, eu pensava. Então, vinha essa menina, essa moça, da França, que cuidava deles. Eu tinha também muita ajuda na casa. Mas eu me lembro, muitas vezes, que eu ficava no telefone, também, fazendo as lições. Por telefone, quer dizer, a Fanny ou a Mariana me ligavam para fazer a lição de casa. E eu, das seis às sete horas, no escritório, eu continuava depois. Mas eu acho que a qualidade, não a quantidade, são importantes, não é, Liz? E nós reservávamos sempre o fim de semana com eles, as férias totalmente com eles. Talvez os filhos franceses são criados de uma forma um pouco mais severa, talvez. Mais severa, talvez mais... É, porque... Mais autônomos também. Mais autônomos. Mais autônomos. O meu, dessa liberdade. O meu genro, por exemplo, ele não quer que a minha Fanny, eu tenho só uma filha que mora na França, não quer que vire aqui no Brasil, porque ele acha que as crianças não são suficientemente autônomas. E talvez não sejam mesmo. Porque na França, as crianças vão na escola sozinhas, vão a pé, vão pegar o ônibus, o metrô. É verdade que aqui a segurança não permite isso. Oi? Oi? A gente cria os nossos filhos mais numa bolha de preservação. E talvez fique um pouco menos de autonomia para esses filhos. Eles aprendem a autonomia mais tarde. Na França, os pequenos já se viram sozinhas muito rapidamente. Então... Você criou filhos brasileiros como se fossem na França, porque você criou seus aqui. Mais ou menos eles, mais ou menos. Mas eu não, quer dizer, eu acho que no todo os nossos filhos são de boa cabeça hoje, são bem sucedidos, enfim. Mas é que eu não tive preocupação e problema com as crianças que são mais sensíveis. Cinco filhos não tem nenhum que sejam igual a outro, são todos muito diferentes. E dois deles eram mais sensíveis. E eu tenho um pouco de remorso hoje, de talvez não ter tido suficiente tempo e proximidade dessa sensibilidade. Obrigada por falar isso. De fato... Mas é assim que a gente vive, com algumas coisas que não conseguiu fazer. Que não conseguiu fazer. Porque a gente tem aqui muitas influenciadoras e muitas mulheres aqui que passam por isso. E tem o filho, estão com os filhos em Brasília. Cadê? Salvador. A cara está com uma pequenininha, um ano? Ela faz oito meses? Não, e você está aqui. E é isso mesmo. Eu acho que a Dani está cantando no Rio, não é? Esses filhos passam, às vezes, mais sensíveis por períodos um pouco mais difíceis, que talvez a gente pudesse ter evitado. Só isso, eu acho. Então, eu tenho, às vezes, esse pequeno... Esse pequeno... Mas você construiu uma carreira e uma marca que está na memória afetiva de todos os brasileiros que eu converso. Então, você construiu um legado, você também construiu a tua história, né? São cinco filhos também um pouco demais, né? A gente pode ter dois, está tudo bem, né, gente? Cinco, então, vamos dizer que é um número muito grande. Eu sou de uma família grande, né? Eu tenho nove irmãos, seis filhos da minha mãe e... Parabéns para a sua mãe aqui. É, que está aqui hoje com a gente e é uma loucura... Eu sei o quanto é uma loucura, mas você construiu uma marca que deixou, né, essa... E esse legado e essa impressão no Brasil, né? Eu acho que você não seria feliz se você não tivesse feito isso também. Sim, sim, é verdade. São escolhas. Sim. Eu te vejo uma mulher realizada. Sim, sim, com certeza, realmente. Para mim foi super importante, foi assim, uma conexão com aquilo que sempre achei importante, né? Participar do mundo, participar do business, participar, ser criativo e ser reconhecido, né? Acho que todos nós buscamos, buscamos esse reconhecimento que nós somos e que nós só buscamos a paz. Então, isso foi muito importante também para mim, ser reconhecido, ser reconhecido... Nesse trabalho. Nesse trabalho. Na verdade, eu busco sempre ser reconhecido pelo meu marido, mas isso é mais difícil. Isso é difícil para todo mundo, isso é difícil para todo mundo. Vamos dar um recado para o que a gente diz. Na verdade, a filha masculina, ela vem do pai também. O meu pai era muito severo, muito rígido. Então, também eu gostava de ficar assim, sendo uma filha que podia ser reconhecida pelo meu pai, né? Então, vem também dessa questão... Mas essa vontade de ser reconhecida foi você fazer tudo isso. E agora, voltar, e que eu acho que essa é uma pergunta, assim, voltar agora. Você podia ter falado, não quero. Então, põe um outro executivo e aí você voltou, você foi aplaudida pela empresa inteira, que eu já sei, as pessoas se emocionaram. Muita gente que está muito triste. Tem uma equipe aqui da Tocustock muito feliz. A gente está aqui muito em casa, podendo falar isso. Por que voltar? Ah, da onde se tira essa energia? O que é açaí, praxáí? O que a gente aprendeu hoje? Pra caixinha, deve tomar alguma coisa. Até o final de semana eu volto. Cúrcuma. Essa vontade de voltar, Guilene. Então, Alice, durante esses cinco anos eu vi a empresa ser muito machucada, muito, sem poder fazer nada. Porque, como erramos minoritário, o fundo majoritário, o fundo, ele sempre é um fundo muito financista, não é um fundo de gestão, o fundo Carlyle. E ele sempre dava carta branca para os executivos. E nós não tínhamos como fazer interferência. E nós não tínhamos realmente voz ativa. Tudo o que a gente podia falar era visto como retrógrada, meio assim, antiquário, de pensamento de família, de fundador familiar. Então, como se o familiar fosse ruim. Como se é isso. Você pode ser absolutamente profissional e familiar ao mesmo tempo. Não precisa ser o familiar é ruim e o executivo é bom. Eu acho que essa... Durante esses cinco anos houve cinco executivos sucessivos. Foi muito difícil para as equipes que ficaram na empresa. Cinco executivos que tiveram cabeça totalmente diferente, fazendo muitos projetos estratégicos. e megalomaníacos com muito gasto de dinheiro e, enfim, deixando a empresa numa dívida que nunca teve. E foi muito complicado. E durante esse tempo, realmente, eu fiquei muito, assim, triste de tudo o que acontecia. E se eu voltei, eu voltei para a empresa, para deixar ela e tentar fazer que ela volte ao nível de sucesso que ela merece. Porque ela realmente sempre se destacou no mercado, sem muita concorrência. Ela é uma empresa top, que sempre teve muitos prêmios e com uma gestão realmente de certa excelência. A gente foi reconhecida em muitos aspectos da gestão do varejo, como uma gestão diferenciada, com bastante processo e estrutura. E eu achei que era realmente jogar fora alguma coisa que nós tínhamos construído de tantos anos, durante tantos anos. E, então, eu tinha que voltar para fazer a empresa voltar ao que era, o que foi, e voltar para as minhas equipes. Os poucos que tinham ficado, assim, e que foram muito, assim, deixados de lado, meio que vocês são os antigos, a gente não quer ver vocês. Eles contrataram muita gente nova, demitiram muita gente, mas tem muito um núcleo duro que ficou, e que um deles está aqui, enfim, o Edson. Quantos anos, Edson, você tem? 25 anos. 25 anos de empresa. O Edson é como se fosse o diretor criativo, ele tem um papel fundamental em todas as tendências. Eu ia falar de moda, né? De design e todos os ambientes. Ali é como se fosse de moda mesmo, porque são coleções. É como se fosse de moda. É como se fosse de moda mesmo. A loja está linda, ontem a gente viu ambientes deslumbrantes. E coisas também que eu não sabia, a mesa posta, as louças, merece uma visita à loja da Marginal, está muito bonita. Então, você voltou, ela fala, voltou, o olho brilha. Você voltou com muita alegria. Eu gosto de trabalhar também, a mesa. Eu não gosto. Quando eu saí da empresa, eu falei para o registro, mas o que eu vou fazer amanhã, de manhã? Eu não podia. Eu fiquei cinco dias para fazer a transição com o ECCO, e o ECCO me colocou fora. Me jogou fora, literalmente. Eu falei, tem coisas para ainda pegar, você não pegar o pé já na segunda-feira de manhã. Foi uma coisa inacreditável, realmente. E eu falei para o registro, o que eu vou fazer amanhã, de manhã? E a gente precisa ter um escritório para ir lá trabalhar. Não sei do que, mas... E o registro estava ok, né? O registro estava ok. Estava ok. Com o parado. Então, ele se dá melhor nessa vida, porque a gente não vai contar para ele que a gente está falando isso, tá? Ninguém conta, mas ele estava mais tranquilo. Está vendo como mulherada é? E ela estava assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Que bom. Obrigada por contar essa história aqui. Obrigada por se abrir para a gente. E, de fato, Alice, na Europa, as pessoas mais velhas... Trabalho. Estão votando. E estão sendo valorizadas, inclusive, normalmente. Porque tem o conhecimento, porque... Aliás, essas pessoas, elas não têm que ser, assim, fechadas e resistentes. Elas têm que ser abertas, a mente aberta, colaborativa, escutando os mais jovens, que têm, certamente, mais também novas ideias. Então, tudo isso é importante também na minha jornada agora com eles. E você sente essa abertura em você para ouvir? Eles, eu sinto isso, que eles querem te ouvir, você também quer ouvir. Sim, sim, sim. Só de você estar aqui hoje, eu acho que você está querendo ouvir. Sim. E compartilhar. Sim. Perfeito. Eu espero que o Brasil, que a gente consiga olhar para as pessoas com maturidade e trazê-las para perto. Sim. Porque não faz o menor sentido, se não for uma pessoa que tem a jornada que você teve. E aí a gente vai ficar muito feliz daqui um, dois anos, olhar e ver quem estava aqui nessa sala, ver o que vai acontecer com a Toxtox sobre a sua gestão, sobre nova direção. Sobre nova direção. Sobre nova direção. Não é sobre a sua gestão. Exato. Eu quero abrir para perguntas, se alguém quer perguntar alguma coisa para a Guilherme. Tá. Posso perguntar? Primeiro, é um prazer. Obrigada, Alice, pelo convite. Conta que você faz parte do MINK. Então, eu trabalho no MINK, eu sou palestrante de atualidades, do MINK aqui de Shopping Cidade Jardim. E, assim, eu sou economista de formação, já passei para o mercado financeiro e sei bem o que você está falando dos fundos. Já estive desse lado. E aí, quando a Alice publicou no Estadão a sua matéria, eu fiquei, até fiz um post, assim, porque eu fiquei emocionada. Ela fez um post lindo sobre a matéria MINK aqui no Cidade Jardim. É uma, como é que vocês dizem? Porque não é um curso, é um encontro, vocês trazem filósofos, pessoas para contar a trajetória. É uma plataforma de conhecimento da Marina Auriemu e tem os grupos abertos e os grupos fechados. O Jaime dá para os grupos abertos, eu dou para grupos fechados. É muito interessante. Muitas pessoas que moram aqui no Cidade Jardim, assim, eles realmente atualizam. Eu sou política, economia e tecnologia, mas eu gosto muito de trazer convidados. Então, eu trouxe ontem a Ana Cláudia Arantes, a doutora Ana Cláudia Arantes, que escreveu. Então, eu trago filósofo, eu trago economista, eu trago político, eu trago tudo. Mas, então, foi um prazer recebê-la aqui, foi uma honra eu poder falar com a senhora. E eu queria ter duas perguntas. Primeiro, eu vi o Univídeo que o Edson postou, porque eu fiquei tão emocionada que a Alice postou ontem, vocês na Talkstock, que eu fui atrás do Edson. E eu vi a sua chegada, a sua volta na empresa que ele gravou. E eu queria perguntar qual que é a diferença entre ser CEO e ser um CEO líder. Porque foi o que eu te falei agora. Eu conheço muitos CEOs que não são líderes, pessoalmente, profissionalmente. Qual que é essa diferença? E a outra, quando você fala da sua sabedoria, desses 40 anos, o empreendedor no Brasil que sobreviveu há 40 anos, sobrevive qualquer coisa. Todo mundo que empreende aqui, grandes empresas sabem disso. Sobreviver no Brasil é uma aventura. 40 anos, então, e qual que foi o momento mais difícil? São essas duas perguntas. A liderança e qual que foi o momento mais difícil dentro da Talkstock. Que lição você tirou dele? Foi quando você me contou ali. Foi quando você realmente vê a marca ser destruída. É porque tudo que ela me contou, uma hora de conversa, é tão interessante isso, né? Você falar, o único momento foi quando eu vi a minha marca ser destruída. Sim, é verdade. É verdade, Alice. Não foi um momento muito difícil para mim. Muito. O fato também de ter que sair completamente, eu estava muito envolvida com a empresa e com o seu crescimento, enfim. E ter que sair do dia para o outro dia, né? De dia para a noite, na verdade, né? E depois ver essa empresa realmente ser destruída, realmente destruída. Foi tudo destruído. O primeiro CEO que entrou tirou fora tudo que era da gestão. Tudo. Nós tínhamos até manuais, cadernos de treinamento dos vendedores. O fundo ficou encantado quando visitou a loja comigo, antes da compra. Porque ele visitou comigo a loja e nós fomos na administração e ele viu toda a estrutura que nós tínhamos de treinamento por função, por carro, por atividade. Ele ficou encantado, falou que nunca havia um varejo, além da organização da loja, nunca havia um varejo tão assim estruturado. E ele tirou absolutamente tudo e pediu para retirar toda a biblioteca que tinha de controle e de processo e tudo mais, do gerente das nossas lojas, de todos os nossos gerentes, que são pequenos CEOs. Nós formamos os nossos gerentes de loja como pequenos CEOs das suas unidades. E ele colocou o gerente como vendedor no salão de venda, como ele falava, no salão de venda, no salão de venda. Enfim, ele foi um terrorista, um trator e demoliu absolutamente tudo o que era da gestão anterior. E foi assim, depois, com as próprias lojas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de verificar, mas quem conhece o nome mais profundamente, mudaram toda a decoração, o princípio de decoração das nossas lojas. O princípio de ambianteção das nossas tendências e tudo mais, como a gente monta uma pequena casa cor em todas as nossas lojas, eles acabaram colocando uma exposição pelo giro do produto. Ou seja, o que mais vendia tinha que ser exposto, o resto não. Então, imagina, isso torna uma empresa, uma loja totalmente pobre. Por exemplo, se você compra um sofá preto, todo mundo compra mais sofá preto, sei lá. E aí você só põe o sofá preto. E a talkstock é conhecida por ter os ambientes. Corres, tendências. É que é muito interessante uma pessoa que, durante tantos anos na frente de negócio, não falar que foi o plano color ou o plano tal. Eu sei. E ela não... Eu já tentei arrancar isso dela, tá? Já tentei arrancar. Parece que a vida dela foi sempre... Estou trabalhando, estou fazendo, estou trabalhando, estou fazendo. E o mais difícil foi sair. Então, eu acho que isso diz também muito sobre o fato da gente achar tão incrível quando fundos de investimento compram empresas e que, talvez, não seja tão incrível. Algumas vezes é, outras vezes... Exatamente. E tem coisas boas dos dois lados, né? Às vezes, funciona muito bem, né? Tem fundos que têm grande sucesso. Aqui, no nosso caso, talvez a gente tenha uma talkstock mais peculiar, mais diferenciado, mais... que tem sensibilidade, que tem sempre conexão com a moda, que tem conexão... Então, tem executivos que têm que entender essa cultura da empresa. Talvez preservar a cultura. Sim, a cultura, exatamente. Preservar a cultura. E também esses CEOs que vêm do mercado e que são excelentes CEOs. Não que são CEOs de baixo nível, não. São CEOs, realmente, de excelente nível. Mas eles vinham com muita estratégia e muitos projetos, assim, da superfície. E não cuidavam da operação. Porque a operação é uma coisa mais chata, mais difícil, do dia a dia. De trabalho incessante, que tem que controlar o tempo todo. E reporra, sabe? No dia a dia. E fazer as reuniões de resultado com todo mundo. E cuidar desse... Então, eles não gostam de fazer isso. E não fazendo isso, aí fica uma empresa que perde tudo, que tem perdas em todos os lugares. Que começa a desmoronar, a desmoronar. E o que aconteceu. É. Então, é... Obrigada por dividir isso. Eu não quero mais que você fale deles. Sim, a gente só vai falar agora das coisas boas. Porque eu fico preocupada. Eu quero muito que seja o próximo passo. Porque o que você sofreu autóquico, a gente não viu tudo isso. A gente só viu o finalzinho. Que bom, que bom. É, a gente não viu. E quando a gente vai na loja, a gente não vê. Mas eu te entendo. Porque é como se eu chegasse aqui na F-Hits e falasse, gente, acabaram com tudo, né? É. É verdade. Mas o alicerce da gestão, é importante essa gestão. Porque a gestão, ela dá resultado. É. E tem muito pouco varejo hoje que, no fundo, é difícil os resultados não varejo, não é? Nossa. É muito difícil. Então, essa gestão é super importante voltar para poder fazer o resultado voltar. Isso que eu preciso colocar em dia. A gente está aqui nas cadeiras do B-Stock, lindíssimas. Essa foto vai para algum lugar. A gente tem duas perguntas rapidinho. Gislaine, primeiro, eu queria te parabenizar por essa garra de retomar a empresa. Não deve ter sido nada fácil, né? Bom, eu sou designer de interiores, tenho escritório de arquitetura há 23 anos. Então, a Toc Stoc faz parte da minha história, né? Quando eu comecei, era muito presente na minha vida e sempre foi. E também sou varejista com uma multimarcas de moda feminina. E a minha pergunta vai para as duas, na verdade. Eu vejo muito na moda, onde eu tenho trabalhado marcas incríveis e que elas estão compradas e, de repente, elas perdem toda a essência, né? E aconteceu mesmo na decoração com a Toc Stoc. Então, eu desconheço, assim, isso é muito frequente acontecer. Qual a opinião de vocês sobre essa administração de fundos financeiros, olhando só para números e esquecendo a história? Inclusive, as marcas geralmente acabam até levando o nome da família. No seu caso, não era nome de família, mas nome próprio de estilistas e acabam perdendo a marca e o próprio nome, né? Sim, absolutamente. Sim, eu tive muitas notícias ruins na imprensa. Enfim, realmente, esses fundos que são muito de finanças, eles olham só para números, para números. E não conseguem você administrar uma empresa pelos números. Isso não funciona e nunca funcionou. É um vício que eles têm. Tem outros fundos que são mais de gestor mesmo e que talvez tivesse sido mais fácil com eles. E, enfim, eu acho que hoje eles estão reconhecendo que precisa resgatar esse trabalho de gestão, esse trabalho de repor a empresa nos trilhos. E essa minha vinda com as nossas equipes, que são muito motivadas, acredito que vamos conseguir voltar. Na moda, isso aconteceu, a gente, né, sem falar o nome dos fundos, mas aconteceu muito. E eu imagino que você sofreu com multimarca, porque você tem uma marca que é maravilhosa, vende muito bem, o dono está lá, muda o dono, o tecido fica pior, eles não preservam a cultura da empresa e a marca vai se desfazendo, né? Acho que está claro que isso não funciona. Como mudar isso? Eu vou te falar que eu ainda desconheço, porque o que continua acontecendo é isso, né? Então, eu fico muito feliz quando vejo marcas, eu sei que você vem de Paula Torres, né? De sapatos. A Paula é uma marca ainda familiar, que ainda está lá, né, pessoalmente, e aí a coisa funciona. Eu não sei... Desculpa. Andréia Bogossian, estou vestindo aqui. A transição é muito complicada. Eu não sei como... Eles vão conseguir olhar para a família e para quem criou e para o fundador com respeito pelo que ele fez. O que eu acho que eles veem o fundador sempre como... Ah, não, isso já foi. Como é que a gente faz agora para ganhar mais dinheiro? Então, enquanto for tudo o financeiro... E a gente está falando de uma empresa muito grande, então é muito interessante ouvir ela falar. Porque a gente acha, ah, porque é um negocinho pequeno. Não, numa empresa grande também. Ela mesma fala, não é só o número. Então, mas a resposta a gente não tem, né? Vou passar para a Elisa que estava me pedindo, aí volto aqui. E aí a gente acaba. Elisa Pereira, diretora da Max Mara Internacional e mora na Itália e também uma mulher muito à frente do tempo. Interessante ver vocês duas aqui. Obrigada. Feliz de conhecer a tua história. Eu queria entender, assim, essa capilaridade que a Tokstok tem... São quantas lojas? 50 lojas hoje. 50. 50. Isso dá, assim, uma dimensão do business e da importância, né? Nesse segmento. Porque eu acredito que seja a única. Sim. Que seja nesse segmento com essa capilaridade. Agora, você falou também das empresas do norte da França, como a Leroy Merlaine. E eles têm um modelo de business de tudo mega, de tudo hiper. A Tokstok, sendo 100% brasileira, ela já pensou em formatar esse business, não vou falar o nome de quem tem já, os daneses e tal. Mas, acredita que esse formato poderia ser um formato que seria interessante para o Brasil? Porque elas são maiores, em lojas maiores? Não, não, porque elas têm um formato maior, elas são mega, são todas grandes. A IKEA. A IKEA. Exato. Não queria falar. Tudo bem. Quando é nacional, a gente não fala. Quando é estrangeiro, então, aqui, né? A IKEA é 100% brasileira. Você acha que esse seria um formato que nós poderíamos adaptar para o Brasil? Ah, isso é uma boa pergunta, sem dúvida. A IKEA, ela está muito forte na Europa, que são países com, vamos dizer, uma... como pode-se dizer, um poder aquisitivo por pessoa que é exatamente muito medial. A classe média maior. Para todo mundo. Quer dizer, não há grandes diferenças, que não é o caso de países como o Brasil, que são países em desenvolvimento, vamos dizer. Uma grande diferença social. Sim, tem mais diferença, muito mais diferença social. Então, a IKEA, ela consegue realmente grandes resultados e com grande espaço de lojas, porque as lojas deles são de 25 mil metros quadrados, 30 mil, 50 mil, às vezes. Quantos metros quadrados tem a marginal, a sua flagship? Então, as nossas lojas, as maiores, têm 10 mil metros quadrados, que é uma metade das menores da IKEA. Então, temos grandes lojas, temos médias e temos pequenas. Por quê? Porque o Brasil, justamente, nos forçou a desenvolver vários, diversos formatos de lojas. As maiores, para as grandes capitais, como São Paulo, como Rio, e lojas de menor porte, para entrar na cidade de menor porte no Brasil. Que não têm realmente um poder aquisitivo tão significativo para justificar uma loja de grande tamanho. Então, nós fomos desenvolvendo esses formatos diversos. E isso também é uma força nossa de poder trabalhar com esses formatos diferentes, um dos outros. E a IKEA não se interessa pelo Brasil, num certo sentido. Por quê? Ainda bem! Que bom! Ainda bem! Nem para a América Latina, eles não são presentes aqui, porque é tudo muito longe aqui. Transporte, ferro... Exatamente. Tudo muito longe, é uma loucura falar isso, mas é isso que eu escuto. É tudo muito complicado. Eles têm também toda a indústria deles, que fornece para as lojas, na Europa Central. Então, da Europa Central para o Brasil, tudo é muito complicado. E eles são muito, assim, amedrontados pelo regime fiscal brasileiro. Porque a parte fiscal aqui é extremamente complicada, extremamente difícil. Demanda de vocês uma tecnologia realmente extremamente bem desenvolvida, para poder calcular todos os impostos, que são totalmente diferenciados de um estado para outro. Enfim, a complexidade do Brasil, e a gente fala do custo do Brasil. Hoje, realmente, o Brasil tem que se simplificar para poder crescer. Porque as empresas dificilmente têm como se adaptar. É muito difícil, realmente. Porque o custo do Brasil é caríssimo. É muito elevado em função dessa questão dos estados, da fiscalização, da parte de imposto. É meio complicado. Tem empresas que se desenvolveram, as empresas franceses, como Leroy Medellin, como Carrefour. Leroy Medellin, fica tão chique quando fala Leroy Medellin. Não, para. Leroy Medellin. 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 assinado, design proprietário é quase igual bom, eu quero te agradecer eu queria mesmo esse encontro essa coisa intimista, elas conhecerem vocês, as nossas influenciadoras saberem da tua história, se inspirarem as próximas gerações até a dona Pietra aqui ela lá ouvindo tudo porque é isso, é olhar e saber que existe esse caminho e com alegria, com essa tua alegria de fazer, você gosta então a pessoa pergunta, por que você trabalha? e eu estou falando, obviamente claro que precisamos trabalhar para ganhar o dinheiro, mas trabalha porque gosta porque gosta nossa, que coisa leve, falar trabalho porque eu gosto, olha parece até uma coisa esquisita, você sabe que como exemplo é bom a minha neta que já tem 23 que já está no mercado de trabalho aqui no Brasil, foi tão feliz tão feliz quando eu voltei porque ela quer ser também uma grande e ela realmente vibrou com a minha volta está vendo? ficou tão feliz, me abraçou me ofereceu um doce então se sinta abraçada por todas nós a gente tem orgulho e estaremos acompanhando sua jornada de antifrágil foi a minha antifrágil do Estadão obrigada 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 obrigada